Ouvir-se o que está lá por as portas Um tipo de poema e água antiga Que pede para entrar e não se importa Também devia cantar uma cantiga Que pede para entrar e não se importa Também devia cantar uma cantiga Não sei se é o mesmo que eu já vi Passar a minha lua em um friegado Entrar numa taverna que ali Dizendo a toda a gente que era o fado Entrar numa taverna que ali Dizendo a toda a gente que era o fado E até lá dentro ao razar Mas logo que ele entrou, calou-se todo Ouvir-se o estrigar uma guitarra Não são broses da mente e cantador Convido, pois, treinar uma guitarra Não são broses da mente e cantador Pois é, ele abre-lhe a porta, por favor Pois se não é o fado, é o engenho Não vá dizer ao mundo enganador Que já se fecha a porta ao oelho Obrigado. Obrigado.